RIO LIMA Mais uma experiência que nós vamos viver aqui em Pontes de Lima, inédito, né? Para você, nós vamos curtir um passeio em pleno Rio Lima e viajar na história dessa embarcação que foi muito útil no passado. Afinal, assim é Portugal. Vem com a gente. Mestre, fale sobre essa embarcação que você acabou de construir. Ora, muito bem. Isto é uma embarcação que se chama Água Arriba. São os barcos de outrora que faziam transporte de materiais e pessoas entre Ponta Barca e Viana do Castelo. Acabaram de navegar nos anos 50, 60 e daí para cá perdeu-se um bocado a memória destas embarcações que faziam as feiras, transportavam lenha, vinho, etc. E agora você recriou essa embarcação não só para os aqui da terra, as pessoas aqui da terra se recordarem, mas também para os turistas aproveitarem e curtirem um pouquinho. É isso mesmo. Isto vai servir como cultural, para a cultura, histórico e turístico. Penso que já há algumas parcerias, já há um clube náutico e com alguns hotéis para fazerem aqui um bocado de turismo na região. Umas visitas aí pela fauna fora, porque andámos a montante mais ou menos a 7 quilómetros. Qual será mais ou menos o percurso? O percurso é sair ali da Ponte Nova, baixar o mastro, meio mastro, descer a verga, descer o mastro, passar debaixo da ponte, que era o que faziam os antigos, ir por aí fora, com uma bucha dentro do barco, uma boa pinga de vinho verde, um pouco de mel, que era o que se usava na altura para as pessoas terem força para puxar a vara, porque não havia isto que vai aqui escondido e pronto, e daí ia dar um passeio muito giro, que vai fazer um percurso aí de duas horas e meia, três horas, mais ou menos. O rio teve muitas modificações do passado até hoje, no presente? Muitas modificações mesmo. O rio era navegável de Ana do Castelo a Ponte da Barca e atualmente é só navegável até a Esmeira, o que faz, menos aí uns 15 quilómetros, construíram pesqueiras no meio do rio, já havia naquela altura, mas eram obrigados a deixar um terço do rio aberto e hoje isso não se faz, eles tapam o rio, são muito rápidas e estas embarcações não podem ir até lá acima. E o que fez você realizar este projeto? Ora bem, este projeto foi realizado porque pronto, é o meu 16º barco, este é o maior que fiz até hoje e o mais pequenino está lá, ali atado nas varas. O que fiz fazer este projeto? Eu fiz um barco idêntico a este, menos de 2 metros e meio de comprimento e 80 centímetros de largura, que foi para a minha freguesia, para a freguesia de Lanhezes e então esse barco foi muito solicitado por hotéis, casas de turismo, por a Câmara Municipal e uma altura também a Câmara cá de Ponte Lima solicitou o barco para vir até aqui, porque fizeram, foi realizado o aniversário da Avenida dos Platones, há 100 anos atrás e então disseram-nos para vir com o barco até aqui, o barco não subia porque tem ali um açude, então mandaram lá um semi-revoque, um caminhão, carregaram o barco e viemos até aqui com o barco. Daí eles gostaram, virem aqui a embarcação, andou aqui à vela, andei aqui à vela com ela e tal, daí a gostarem e a encomendarem esta embarcação. Muito bom que as pessoas da terra invistam em negócios sustentáveis, porque a mãe natureza requer muito esse tipo de ação e os turistas também cada vez mais estão conscientes e precisam de fazer passeios dessa maneira, principalmente numa embarcação dessa que tem muita história. Tem muita história mesmo, eu era miúdo, dos 7 aos 13 anos, meu pai também era pescador como eu sou agora, há 20 anos a esta parte e então vi recriar duas embarcações muito mais pequenas, com 4 metros, 5 metros de comprimento, a um carpinteiro que era lá da nossa zona e eu fiquei com aquilo na memória, eu estive aqui, trabalhei 3 ou 4 anos cá, emigrei, fui para a França, fiz lá a minha vida durante 30 anos e depois vim para cá. Quando cheguei cá, a primeira coisa a fazer foi fazer um barquinho, pedir a um amigo do meu pai que já tinha falecido, para me ajudar a fazer um barquinho, então daí fiz o primeiro barquinho, fiz o primeiro, fiz o segundo para mim e as pessoas viram que eu tinha jeito para aquilo, começaram-me a incomodar barquinhos, nunca por dinheiro, não levei dinheiro a ninguém por fazer os barquinhos, nem este barco, foi feito integralmente gratuito, aqui para a Câmara, eles não precisavam, mas eu só o fazia se fosse gratuitamente, se não, não faço, eles pagaram os materiais todos, e essa coisa toda, e daí ia-me dar gosto para eu fazer estas embarcações. Agora, embarcações deste tipo, fiz 4, tenho lá 4 obras únicas, que por assim podem ser obras de arte, tenho uma embarcação de 13 metros e 50 de comprido, um lago-arriba, a seguir tenho uma piroga monóxila, que é de um carvalho do norte, que tem 5 metros e meio de comprido, escavado à mão, com 270 horas de trabalho, o barco-água-arriba foram 720 horas de trabalho, depois disso tinha um pinheiro brasileiro, justamente uma eurocaia, vocês devem saber que tipo de árvore é, na minha casa com 120 anos, que sequei sem querer, cortei-lhe muitos galhos, estava-me a dar cabo da casa, e então cortei-lhe muitos galhos e disse que ia a árvore, daí ia fazer outra obra com ela, de 8 metros e 50, escavado à mão, durante 550 horas fiz esse e outra ao lado, comprei outro pinheiro, portanto fiz uma dupla piroga, e essas pirogas são alusivas a umas pirogas que apareceram neste rio, que foram extraídas do fundo do rio, que datavam de há 1200 anos, as pirogas, portanto são umas réplicas das antigas pirogas. Depois foi este, o quarto, a quarta obra, que eu penso que são obras mais importantes de um bocadinho, foi este o quarto, que tem 935 horas de trabalho aqui em cima. Parabéns. Muito obrigado. E assim, nós continuamos navegando, como os portugueses sempre fizeram, por todo o mundo, hoje em Ponte de Lima, aqui neste rio espetacular, o rio Lima, com essa paisagem, cinematográfica, porque afinal, assim é Portugal. Vamos visitar agora o Centro de Interpretação e Promoção do Vinho Verde, que já é um e já ao entrar, nos deparamos com um lugar emblemático e bonito. Será mesmo assim? É. Convido-vos a fazer esta visita, a conhecerem o melhor do vinho verde, através da história e também através da prova. Nada melhor do que terminar com uma prova. Eu convido a você vir conosco, que afinal, assim é Portugal, em Ponte de Lima. Estamos numa escada de granito, de pedra e agora de madeira. Tem algum significado? Tem o significado de sairmos de uma espécie de adega e entrarmos dentro do barril, dentro do mundo do vinho. E é isso que vamos fazer de seguida. Que legal, que viagem. Boa ideia. Aqui, entramos no início da exposição permanente e aqui o que convidamos os visitantes a fazer é uma viagem no tempo, através desta linha temporal. E fazem esta viagem do passado ao futuro, através de um equipamento do presente, um equipamento interativo, muito fácil de usar e em que, em cada posição, se vai alterando a informação que nos vai ser de fornecer. Muito fácil de usar e até muito intuitivo. Na idade média. Na idade média. Aqui apresenta-nos o mapa da região dos vinhos verdes e cada um destes ícones são mosteiros ligados ao cultivo do vinho e da vinha. Algum significado desses quadrados em madeira? Sim. Esta Casa Soarenga está instalada aqui no núcleo urbano e na sua história não tinha qualquer ligação à história do vinho. Então, quando se pensou trazer para cá uma exposição com esta temática, também teve que ser criado um conceito. E, então, o que vão ver ao longo da exposição é esta estrutura de madeira, que terá aqui algumas razões. A pedra e a madeira, tal como nós já vimos, é a ligação, o sol e o granito. A madeira tem a ver com a videira e até com os próprios barris. Depois, esta estrutura no teto, para nos lembrar as latadas típicas do minho. Na lateral, o escadote, usado para chegar até às matadas, para vim de mar ou para fazer a poda. Aqui nós viajamos do passado até o presente do vinho verde. Certo. E vamos começar a fazer o ciclo do vinho. A primeira informação apresentada tem que ver com o solo, com o clima e com os tipos de condução da vinha. Aqui chama a atenção para dois objetos principais. Tem que ver com a canga, que simboliza o trabalho animal, e a enxada, que simboliza o trabalho humano. E vamos percorrendo todas estas fases da exposição, que nos vão mostrando objetos relacionados, por exemplo, aqui com a poda, com a enxertia. Também nos vai falando das doenças que vão afetando o mundo da vinha. E aqui já neste núcleo, como as doenças eram tratadas e como também são tratadas atualmente. Sendo que o sulfatador, aquela peça ali ao fundo, ainda é muito usual vermos nos meios mais rurais e nos pequenos agricultores. Aqui neste pequeno vídeo é-nos apresentada uma comparação entre o que era a vinho de ima na década de 40 e do que é na atualidade. E vai passando. Aqui todos os objetos relacionados com a vinho de ima. Pisa da uva, pisa da uva e aqui o esmagador e todos os equipamentos agrícolas necessários para transformar as uvas no vinho após a fermentação. Então, continua o processo. Nós imaginamos que já temos o vinho preparado e é preciso armazenado. Aqui é a nossa peça, talvez principal, que é esta pipa com aros de madeira. O que é comum ver-se são as pipas com aros de metal. Este tipo de pipas com este tipo de aros já é muito incomum se ver e que chama muito a atenção e gera bastante curiosidade por parte dos visitantes. Também não podemos deixar de referir a qualidade das aguardentes que temos na região dos vinhos verdes. E até podemos dizer que as nossas melhores aguardentes também fizeram o melhor do vinho do Porto. E uma brincadeira que costumamos fazer sempre cá. É porque nós temos realmente aguardente. E vamos sempre a cheirar. O que não é possível mostrar lá em casa, mas queria que cheirasse. E essa é da boa. É, é da muito boa. Nós costumamos brincar também e dizer que quando estamos constipados, vimos cá acima, cheiramos e ficamos bem. Ficamos curados. Ou então, quando você come muito e muito bem aqui, come Ponte de Lima, um pouquinho que é para poder... Um bom digestivo. Um bom digestivo. É o que nós estamos precisando. Mas se nós fizermos isso, continuamos as gravações. Já temos o vinho armazenado, também já temos os aguardentes e nós temos que o fazer chegar a outros mercados. Aqui, simbolizado por este carro depois, um dos meios utilizados para fazer chegar as pipas às cidades e outras vilas para o consumo de vinho. Não deixando de referir também a importância das estradas de água, os nossos rios, e de salientar também o Água Arriba, que era a embarcação típica usada no Rio Lima, para o transporte de mercadorias, pessoas e também, claro está, o transporte do vinho. Terminamos a exposição permanente nesta sala, em que acaba por simbolizar o controle de qualidade dado pela Comissão de Viticultura da região dos vinhos verdes e o seu garantia, assim como o papel da confraria do vinho verde na promoção deste néctar que tanto nos honra. E o que é que nós temos aqui? A nossa enoteca, onde o visitante poderá fazer a prova de vinho. Convido-vos a fazermos isso já agora de seguida. Nossa Senhora, mas nós vamos provar uma maca, porque é tanta garrafa, algumas eu já até conheço. Sim, nós aqui, a nossa abrangência do centro é uma abrangência regional, nós convidamos todos os produtores da região dos vinhos verdes a se associarem a nós, e aqui é uma pequena amostra do que existe na região dos vinhos verdes. Eita, primeiramente, para si, que nos acompanhou muitíssimo bem, e com o profissionalismo que a gente de Ponte de Lima, nós podemos observar, tem o amor pela causa, pela sua terra, e muito obrigado. Fazemos um brindão ao vinho verde? Com certeza. E a você, que nos acompanha na TV Max e em todas as redes sociais espalhadas pelo mundo. Afinal, assim é Portugal. Hum, gostoso. Mas você me disse que tem mais uma surpresa. Sim, podemos fazer, ou terminar a nossa prova, no terraço lá em cima. O que é que me dizem? Fechadíssimo. Vem conosco. Mas antes, mais um golinho. Tenho aqui um segredo para mostrar. Estão preparados? Vamos lá. Vamos desvendar. Eita. Eita. Esta vista fantástica e privilegiada que temos, desta torre, desta casa torreada do século XVII, e que permite aos visitantes também usufruir desta panorâmica, e se quiserem até aproveitar e fazerem aqui a prova do vinho verde. Que delícia, hein? Ali, a ponte romana, não é? E a Val, deste lado, a torre da Igreja Matriz. Consegue-se ver ainda os apontamentos de alguns soares ao fundo. E estamos em época de festas. As feiras novas começam dia 4, prolongam-se até segunda-feira, e é uma romaria de noite e de dia. Convido-vos a visitarem-nos nesta altura. Vão gostar muito. Mais uma dica para quando você estiver aqui em Ponte de Lima, visitar e viajar na história do bom néctar dos deuses, o vinho verde. Afinal, assim é Portugal.